Eu quero ouvir mais um Eu quero ouvir Tuas mantoram no meu corpo inteiro Os teus pernas dentre os meus cabelos Ai, 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 ai Eu quero ouvir as meninas Em certeza do que eu gosto e agora eu quero ouvir Cadê? Mas quando não é bom a pena Sempre volta Quem quer isso, menino Você veio do céu O nosso romance vai Além do quadro que vem Eu quero ouvir A mais curta do seu coração É só gente Viva a sua reenvolta seu dia Mais um belo um pouco Mais um bom mel Comentando ver a resposta de vocês é o quê? A reenvolta seu dia Maravilha!